Deixa eu te testar para ver se você luta de verdade Mais um vídeo aqui pessoal E hoje nós vamos ver se você tem técnica e alma Porque hoje eu vou jogar com a Catarina Alves Não podia faltar né mano Tem tanto tempo aí, depois que conheci a Thaís Também o Ciso me obrigou a jogar algumas vezes de Catarina na live Inclusive essa semana que passou Joguei algumas vezes e falei Pô mano, não vou jogar, vamos fazer um vídeo de Catarina Porque eu já praticamente aprendi Tem gente que gosta da Catarina aqui no canal Então eu falei, mano, dá para a gente jogar E uma homenagem aí também para a Thaís Que é braba Então vamos lá de Catarina Vamos ver se você vai morrer O que vai dar? O que vai dar? Vamos de Catarina de Calais Azul Que eu acho muito bonita essa roupa Então já deixa o morra no like Se você é novo aqui no canal se inscreve aí Inclusive domingo Que hoje é domingo Mas hoje que você está vendo esse vídeo Provavelmente vai ser segunda ou terça Não sei que dia que eu vou postar Mas Esse domingo saiu o vídeo dos melhores momentos Não é todos os momentos Mas alguns dos melhores momentos A primeira parte Do Wing Cutter Camp Também inclusive Foi meio que Foi sem querer Porque eu já tinha programado para fazer esse vídeo E aí saiu o vídeo domingo Desse daí Então eu vou deixar o link aqui na descrição Também desse vídeo Então se você não assistiu Ou assistiu lá Foi o torneio que a Thaís organizou comigo Com o Jeff Foi incrível Se eu não me engano Foi o maior torneio que a gente já teve aqui no Brasil Online ou offline Foi o que teve mais inscritos Você foi Dava até para ter mais inscritos do que teve E bateu muita gente assistindo Então Assiste lá os melhores momentos Se você não viu Inclusive Por esse sucesso Pode ser que tenha mais Então Vamos ver Esperamos que sim Mas quando aparece alguém A gente volta aqui Espero que eu consiga achar umas partidas Vou tentar aquecer os pontos Let's go Desculpe Mas você vai ter que morrer Vamo de Lídia De Osso Estava quase pegando Mighty Boar na live Vamos ver se a gente consegue A Mighty Boar aqui no vídeo Infinite Azul e Contra Lídia Lembrando Sexta-feira tem ranking da Lídia Esse dera Sexta-feira eu já gravei Tá pronto Foi massa Tive momentos Difíceis lá Mas Queria que vocês vão assistir Mas Que foi massa Então Vamo lá Saver Não vai valer tanto ponto Mas Estava bem perto Mas o importante Como eu sempre digo O ranking especial Principalmente É a gente só Jogar aqui Tem umas matches Lembrando A gente tem que fazer FT2 Ou seja Ganha uma melhor T3 Ganha duas Parte da próxima Joga Até Alguém ganhar duas lutas Então pode ser até 3 lutas Desculpa Você vai ter que morrer Eu falei Eu cantei Que a galera fala isso Salou pra Esquerda Rap kick Reset Oh Tá meio Trapo Tá meio Vagado Achei que tava muito longe Ainda bem o cara Fez esse combo feio Porra Porra Abaixe ele Vagado O Rage Aí vacilou Vamos lá Catarina Wing cutter Wing cutter Wing cutter Wing cutter Errei o bagulho Errei o bagulho Ai Fui ruim Ah lá Tá pertinho Você tá me dando sono Deixa eu te testar Pra ver se você luta De verdade Não dá Não dá É muito bom É muito bom É muito bom Corra Fiz o combo Eu tô planejando É isso aqui Wing cutter Morra Wing cutter Uau Fica abaixar o segundo hit Ali É mais Mais tranquilo Meu Deus Inclusive na live A gente fez 22 winstreak Wing cutter Morra O cara meteu Um tempo zero Boa Uau A placa desligou O cara até entregou Obrigado Não vi nada Não vi nada Vocês também viram A mesma coisa que eu vi Ela ficou preta Obrigado E aí O cara entregou Mas é que ele ia morrer Já GG Vamos pro próximo Então Vamos ver se eu tenho técnica E é o mesmo carinha Eu tô com azar Esses dias Que eu acho Só a mesma pessoa Mas vamos lá Eu acho A Lídia muito massa O negócio de cicatriz É uma coisa muito Peculiar Pra achar feminino Então eu acho muito Eu já falei isso Eu comentei isso Num vídeo Falando dos personagens Novos E tal É É uma coisa Bem diferente Fora que é um shark Pra mim O design é incrível Por causa da roupa De karatê Que eu acho Muito incrível Muito massa Nela Ficou muito bom Enfim Mas hoje A gente tá jogando De Katarina Lídia fica pra sexta-feira Katarina Alves Mas você vai ter que morrer Vai ter que morrer De novo Com palma Morra Round 2 Fight Quase que chegou na parede Ronda 3 Ronda 3 Ah, eu tentei também. Boa. Não. Não funciona, filho. Você ganha. Você tem técnica, mas não tem alma. Será que não vamos pegar o Matt Rudder hoje, porque não vai vir um cara rank próximo? Será que o Sissão ficará triste? Vou pegar o que está aqui. Tchau, tchau. E aí? Tchau. 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 Deixa eu te testar pra ver se você luta de verdade. Vamos testar, vamos testar. Round 1, fight. O cara bateu mais um. Isso não é o mix-up, amigo. Isso não é o mix-up, mano. Eu posso abaixar o hop que eu consigo levantar. Eu sei que ele tá com quatro barras aí, provavelmente é possível. Mas não tá sendo possível aqui cuidar nada. Boa! 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 Levanta! Boa! 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 Ah, não é menos 2, não. Mano, eu tô te falando que isso não funciona. Não, o cara continua respeitando, mano. E o que eu sou a mamãe? Já tá errado usar esse stream, que ela é ruim. Ela é só pra algumas situações que ela é boa, pra combar e tal. Um pouco que não é, tipo, o lowzinho até que é legal, mas tá pouco. E bora pra nossa última FT2. Inclusive, domingo a gente fez uma re-stream do CEO. Foi muito da hora. Já todo mundo que acompanhou. Ih, olha o que aparece. My Kart de Lili. Então, ó, ela vai ter a promotion agora. Mas a gente não vai conseguir, porque o My Kart vai matar a gente. É difícil, né? Só nós fomos snipados aqui. Fique a nota aí que My Kart é um canalha. É my canalha. Mas vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue fazer uma farofinha aqui de Catarina Alves. Enfim. Kinder Gym, let's go. Manda a frase, Catarina. Manda a frase da Vitória agora. Desculpa, mas você vai ter que morrer. Desculpa. É promotion. Desculpa, você vai ter que morrer. Caraca, o perfecto da Catarina. Ah, não. Ah, droga. Mamês. 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 Não deu boa esse round. Esse round foi... Bridged. Wing Cutter. Fale, 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 fale. Ah, eu dei saco de tap e jab. Wing Cutter. Um, DF1, let's go. Mais um round, mais um round, Catarina. Thaís, levanta as mãos. Thaís, levanta a mão todo mundo. Vai. Oh, nice. Toma mais um. Toma. Não. Wing Cutter. Oh, my God. Ah, no. Final round. Fight. Uau, tomei aquilo porque eu tava era pra defender. Ah, nice float. Oh! Yeah! DF1 para o veneno! Você ganhou. Você tem técnica, mas não tem área. Mano, foi grande final isso daqui, pelo amor de Deus. Eu tô em choque. Mas consegui a Catarina Matiu. Se tivesse pra vocês terem aqui, tava difícil aqui, mano. Nós conseguimos. Nós conseguimos, rapazes. Nós conseguimos, rapazes. Nós conseguimos, rapazes. Deixa o like neste vídeo. Agora. Agora. Você deixar esse like neste vídeo. Desculpa, mas você vai ter que morrer. Você vai ter que morrer. Round 1. Fight. Oh! O Cutter. Boa. Boa. Ui! Ah, esqueci. Era F3. Era isso. Era pra entrar na Hire. Harrier. Acho que é Harrier. Boa. drin. Boa. Ah! Nossa, deve ficar um peca longe. Uau! Nossa, Deus, é uma parede. CHINESE Ah, nossa, defendeu ele é muito bom, mano. Sabem que não tem range, né, mas os drags tem pelo menos nessa match aqui. Boa! Não. Desculpa! Desculpa! Sim, sim! Pei, 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 pei! Dá um grande aí. Uou! Uou! Não! Still alive. Dá vantagem boa ainda. Ih, não vai pegar. Bela! Eu pensei numa coisa e fiz outra, mano. Eu pensei no low, mas eu tava no chão. Aí eu apertei o botão errado. Uau! Não! Nossa! Morra! Nice float! Que match, meus amigos! Não, aí não foi, não foi, não foi, não foi sono, Catarina. Ah, o sóculos caiu no chão. Mas Gucci! Mas que match! Que match incrível! Foi melhor do que eu esperava esse ranking especial aqui. E eu espero que vocês tenham se divertido. Porque, por incrível que pareça, eu me diverti muito! Que match! Olha que floats incríveis! Foi o final do CEO aqui. Mas é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se inscreva no canal se inscreva no canal. Se inscreva, como eu falei. Mas, retwita, ou sei lá, compartilhe esse vídeo se você achou interessante. Se você gostou, se você se divertiu. E até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Falou! Tchau! 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 Tchau!